E aí, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou falar do copo... Ué! Copa de cerveja? Acho que eu já fiz esse unboxing. Não, não, não! Eu vou falar das novas coisas dos copos da Stanley. Todo mundo já conhecia isso aqui. Tem um review que eu já fiz. Vocês podem olhar aí no vídeo. Esse copo aqui é um sucesso de vendas da Stanley mundialmente no Brasil. Não é diferente. Ele tem parede dupla em aço inox. Ele tem um pint. E ele conserva a cerveja gelada por 4 horas e meia e com gelo 17 horas. Ele vem com a tampa. A gente já sabe disso. Vem com o abridor. E tem garantia vitalícia. Então é um produto muito bom. Você pode beber no sol, na praia, no clube, em qualquer lugar. Você vai ter sempre a mesma experiência da cerveja gelada. Da mesma maneira que ela entrou, ela vai ficar durante o tempo que o produto conserva. E você vai ter sempre uma experiência bacana com a tua bebida. Vai acabar bebendo menos. Porque você não precisa correr pra bebida ficar... Porque a bebida vai ficar quente. Essa cor vocês já conhecem. O que a gente tem de novidade e lançamento aqui no Brasil são as cores Hammer Tone Crimson, que é um vermelho. E a Hammer Tone Navy, que é um azul marinho. A Hammer Tone Crimson, ela tem uma tampa escura, preta. E a Hammer Tone Navy, ela tem uma tampa azul marinho que acompanha também a pintura do lado exterior. Como a gente mostrou nas outras, da mesma maneira, aço inox 18x8, garantia vitalícia. Um pint. Todos os três produtos têm um pint. Então você pode ficar tranquilo que seja uma medida padrão para quem realmente gosta de cerveja, que são 443 ml. E é isso aí, pessoal. Ah, tem mais novidade. Calma aí. Calma aí. A gente tem os outros copos da Stanley, que são super novidade também. Eles têm a mesma capacidade do copo com a tampa. A diferença é que eles não têm uma base. Eles também não precisam ter espaço para a tampa acoplar. Então, muita gente também pergunta, ah, se eu comprar o copo preto, a tampa do outro encaixa? Não, não encaixa. São produtos separados. A diferença, distinto, a diferença é que esses são empilhados. Então, a gente pode ter uma oportunidade de comprar 8 copos, 10 copos e fazer um jogo de copos na sua casa eterno. Você nunca mais vai precisar comprar copos de vidro que vai quebrar e tudo. Então, eu fiz isso na minha casa. Eu tenho 8 copos, 4 de cada, e a gente usa isso aí eternamente. Então, é muito bom. A capacidade dele, mesma coisa. Um pint, ele fica 4 horas gelado, 15 horas com gelo e 45 minutos quente. Você pode colocar ele com água quente também. Ele não vai transmitir o calor pela parede dupla e ácido inox. E também, do frio, ele não vai suar. Pode botar beber água no escritório, não precisa ser necessariamente cerveja o tempo todo. A marca tem mais de 100 anos no mercado, todo mundo já sabe. Então, isso dá a garantia que você está comprando um produto realmente premium, que na verdade é um investimento. Você vai parar de quebrar copos de vidro e vai poder ter produtos realmente durante tempo para sempre, por muito tempo na sua casa. Então, essas são as novidades da Stanley para 2018. Então, só recapitulando. A gente tem um copo sem tampa, matte black e tem ele inox também. São produtos muito bonitos. Eles têm uma representação bem premium. Esse fosco é muito bonito também. Então, são excelentes opções para vocês usarem também no dia a dia, para copos, para festa, o que vocês quiserem fazer. E esse, então, é o copo com tampa, hammer tone navy e abridor. Esse é o hammer tone crimson, que é o vermelho. E o tradicional que a gente tinha, que é o hammer tone grey. Então, é isso. A gente tem uma gama de copos de cerveja e é legal da marca realmente entender que o universo de cervejeiro no Brasil está crescendo e a gente tem infinitas opções e a gente realmente está bem servido disso. Então, esses copos vocês encontram nos melhores estabelecimentos e também encontram no site da Stanley digitando stanley-pmi.com.br. Então, é isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos unboxings e a gente está por aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.